E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire pra vocês aí, cara. E hoje, cara, tem muita novidade bacana aqui chegando, cara. A começar que hoje a gente sabe, né, que no Brasil, hoje a partir da meia-noite vai estar atualizando, já vai estar disponível aí o passe de Elite, né? Pra gente estar vendo aí as missões, vendo as skins aí nos detalhezinhos e tal, né? Tudo isso, mano, hoje a partir de meia-noite, além é abertura de vários outros... de vários, não, né, mano, do modo principal, que é o esquadrão antibombas, cara. Mas primeiro, cara, deixa eu falar aqui rapidão pra vocês. Tá afim de ganhar esse passe de Elite aí sem gastar nenhum centavo, sem gastar nada, mano, só ganhar mesmo? Então é só você caprichar no like nesse vídeo, que esse vídeo batendo mil likes até o próximo vídeo, ou seja, eu vou gravar ele hoje, então provavelmente amanhã eu vou gravar outro. Se nesse intervalo aí bater o mil likes, mano, eu vou estar sorteando pra vocês aí o passe de Elite. E não precisa muita coisa pra participar não, mano, é só dar like e ir lá no Instagram e me seguir. Pronto, aí você vai ficar por dentro de quando vai ser o sorteio, beleza? Então compartilha o vídeo, dá like, pede pros seus coleguinhas aí, ó, dá like lá nesse vídeo lá, só entra lá e dá um like lá e tal, pra estar ajudando a gente, beleza? E galera, eu tô aqui na região da Indonésia, tá vendo aqui, ó, região Indonésia. Eu vou entrar aqui porque eu já quero mostrar antecipado pra vocês como que tá esse passe, mano, tá? Tá muito da hora. Além de outras coisinhas que tem aqui, mano, muito bacana. Esse servidor da Indonésia, cara, ele é bem parecido com o servidor brasileiro. Por isso que eu resolvi entrar nele aqui pra mostrar pra vocês, tá? Algumas coisas bem bacanas que tá aqui, ó. Já de cara, quando a gente entra aqui, a gente já tem o banner, o banner de entrada, que é o banner do passe de elite, né? E eu vou tá abrindo aqui ele aqui pra gente tá vendo aqui um detalhe, mano. Eu quero mostrar pra vocês o clipezinho, cara. Talvez você já tenha visto em outros sites por aí, em outros canais aqui do YouTube, né? O clipe, mas eu vou mostrar aqui pra você caso você não tenha visto. Vamos clicar aqui, ó. Play e vamos assistir ele aqui. Mano, se liga, velho. Olha só que da hora. Aqui já dá de ter certeza que vai ter a skin do Jeep nova. Olha só essa skin do Jeep. Apesar de que, mano, eu acho que a Garena... Caraca, mano, é muito da hora. Pera aí, já eu falo, mano. Aí, ó, os detalhes da skin, mano. Que da hora. Facão, ó, skin de facão, provavelmente. Da M14, né? Aqui, essa aqui, eu acho que é a Scar, né? Mano, tá muito da hora. Eu acho que a Garena, mano, ela deveria mudar a proteção do Jeep. Porque o Jeep, quando você tá dentro do Jeep, qualquer tiro que derem no Jeep vai te acertar, mano. Então, eu acho que eles deveriam mudar isso. Bem, beleza. Já estamos aqui. Deixa eu fechar aqui o clipe. Agora, vamos ver aqui dentro o que que tem aqui. Depois, vamos mostrar. Cara, esse vídeo tem muita novidade, cara. Então, fica até o final pra você ver tudinho, beleza? Ó, vamos analisar a primeira parte aqui de cima, que é a parte gratuita, caso você não comprar, né? Sem problema, você vai estar ganhando esse avatarzinho que é da hora. Muito bonito, eu gostei dele, tá? Você vai ter aqui, mais ainda aqui, ó. Essa jaqueta aqui, ó. Muito da hora. O colete radioativo. Eu achei muito bonito ele. Olha só os detalhes, mano. Que legal, hein? E, velho. Tá da hora essa daí, hein? Com 50 emblemas, você vai ganhar um ticket de diamante. Vamos ver aqui mais. Aqui, ó. Com 110 emblemas, você vai estar pegando essa camiseta. Olha que camiseta bonita, velho, também. Não seja aquela pessoa que é mordida por um zumbi e não conta para o resto do grupo. Olha que da hora. Olha aí, mano. Que bacana essa camisa, velho. Olha aí, ó. Olha a máscara, mano. Coloridona e tal, ó. Da hora, hein? Mais pra frente, quando você conseguir juntar lá 200 emblemas, você vai estar pegando essa mochila radioativa. A mochila ideal para sobreviver ao mundo pós-apocalíptico. A primeirinha aqui, ó. Que daorinha. A segunda, ó. Show, né? E a terceira, mais bonitona, ó. Mano, esse passo está todo lindo, velho. Já a gente vai voltar na parte de baixo. E se fizer 225 emblemas, você vai estar ganhando o estilhaço do despertar. Pra que que é esse estilhaço, mano? Esse estilhaço é pra você... Ó, aqui, ó. O portador de poderes misteriosos pode ser usado para despertar personagens, tá? Já eu vou mostrar pra vocês que personagem também é isso aqui. Fica no vídeo. Vamos lá. O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai ser recheado de novidade muito da hora, velho. Já se você comprar o passe, se você for um dos sortudos que ganhar o passe aqui no canal, o que que você vai ganhar, ó? Ó, quando você pegar o passe já, você já vai ganhar essa blusa aqui, ó. Feminina. Muito bonito também. Cheia dos detalhes. Ó, os símbolos ali, velho. Bacana, né? Quando você completar 10 emblemas, você já vai pegar a skin da CG15. Preparado apocalipse. Olha que da hora, mano. Bonito, hein? Show de bola. Com 15 emblemas, você já pega o primeiro paraquedas. Olha aí, que bacana também esse aqui, ó. Show, né? E mais lá na frente, com 30 emblemas, você vai pegar esse banner, que é a explosão atômica, a ruína dos adversários. Bonito também. Com 40 emblemas, aí você pega esse bichinho aqui, esse avatar. Máscara rodoativa, descontraidamente amarelo, bonito, tá? Fora que você também vai ganhar as partes de cima ali, né? Ó, com 50 emblemas, aí você já ganha aqui, ó, a primeira skin, que é a feminina. Tá? Olha aí os detalhes dela. Vou pôr ela primeiro aqui, grande. Depois a gente vai ver os pedaços. Olha o cabelo, mano. Que da hora. Mano, esse cabelo é muito bonito, hein? A jaqueta, então, cara. Ó esse colar aqui, ó. Mano, comenta aí, velho. Você acha bonita essa skin feminina, cara? Que eu achei ela muito da hora. Você que eu tenho essa máscara aqui na perna, hein? E ela também se separa por partes, né? O cabelo, né? Guerrilheira, não seja aquela pessoa que é mordida por um zumbi e não conta com o resto do grupo. É a mesma frase que tá lá no outro, né? A camisa, ó. Dá de ser usar só a camisa, ó. Aí, ó. Que legal. Só a calça. Guerrilheira do Apocalipse. Ó a calça, mano. A calça é muito da hora, ó. E a máscara, olha lá como ela balança. Então, quando você estiver correndo, ela vai estar balançando, mano. Que da hora, hein? Essa bermudinha também aqui, o short dela, eu também achei bem bacana. Porque não é aquela coisa, tipo, na loja lá tem uma bermuda jeans. Que é a coisa quadrada, durona. Essa aqui não, mano. Ela tá bem desenhada, bem filé mesmo. E a bota, que eu achei da hora também. Os detalhes aqui, uns ossos aqui, ó. Aê, véi. Tá da hora, hein? Isso com 50 emblemas. Mas aqui pra frente, ó. Com 80 emblemas, aí vem a skin da M14, mano. Olha que bonita também, hein? Como eu disse no vídeo passado, eu acho que todas as coisas que fossem dadas no Passage Elite teriam que ser tributadas essas skins, mano. Seria mais da hora, né? Aí, com 100 emblemas, vem esse emote aqui, mano. Ó aí. Ui. Uhul. Que da hora, véi. Apontar e fogo direto no coração. Olha lá, olha lá. Aí. Ui. Esse é muito exuação, hein? E com 115 emblemas, o avatar, o banner amarelo radioativo destruição total. Bacana também. E com 125 emblemas, aí já começam a vir as coisas top. Boa. A prancha, mano. Essa prancha aqui, mano. Teve muito youtuber falando que ela era muito linda, né? Os caras viram lá o GodFF e o Morfeu mostrando, mano. E realmente, cara, ela tá muito da hora, mano. Aí você me pergunta, ah, Marcelo, mas isso aí eu já vi lá no Morfeu. Beleza. Mas só que aqui no meu canal, você tá vendo sem logomarca, né, mano, filho? Aqui você tá vendo, ó. Sem logomarca nenhuma. Em alta qualidade, né? Então vamos lá. Aí aqui com 135, você vai ganhar esse avatar aqui, ó. Perigo radioativo. Tá? A frase embaixo tá a mesma. Tá muito bonitinho também. E com 150 emblemas, eu não falei que você ganhava aqui no gratuito, você ia ganhar esse banner, né? E no passe de elite, você ganha essa caixa de loot. Que dá... Mano, é um crânio com guidom de moto aqui, mano. E umas serras rolando ali, ó. Serrando o crânio. Mano, se tivesse um capacete desse jeito aqui, velho, eu acho que eu até tentaria comprar pra mim usar, hein? Cara, bonitão, hein? Vamos lá pra frente. Com 165 emblemas, vem a segunda prancha que tá mais virada ainda, mano. Se liga. Olha só essas chamas saindo aqui. Claro, né, cara? Que essas animações, tudo aqui, você só vai conseguir ver se você estiver jogando no Ultra, né? Se você estiver no modo suave ou no padrão, você vai ver ela mais reduzida, tá? Isso aqui seria no Ultra. Olha que da hora, velho. Com 170 emblemas, vem fragmentos de cubo. Com 180 vem uma pedra, pra você tentar pegar lá aquelas skins lá. E com 200 emblemas, aí vem a outra mochilona mais da hora, mano. Olha só, olha a mochilão como tá top. Aqui vai tanto faz você usar 1, 2, 3, todas elas estão da hora, mano. Olha só. Olha aí, mano, esse crânio, velho, que da hora. Level 2. Ó. Caraca, mano, dá até medo dessa mochila, hein? E no level 3, aí ela tem animaçãozinha. Fica piscando e tal. Esses tubos aqui, ó, passando aqui a radiação. Aqui atrás, ó, que da hora, mano. Rapaz, estão muito bem trabalhando essas skins. Vamos lá. E mais pra frente. 225 emblemas fechando o passe de elite. Aí vem a skinzona top, hein? Ó. Maluco. Essa tá irada, hein? Só não gostei do cabelo, cara. Comentei se você gostou do cabelo dessa máscara, porque eu não gostei não. Colorido. Se ele fosse todo preto, ou todo louro, ou todo azul, sei lá, acho que seria mais da hora. Colorido assim, não achei legal, não. Vamos lá. Vamos ver em partes. Cabelinho. Olha que da hora. Pra quem gosta. Eu não achei. A máscara. Agora, essa máscara. Ô, máscara top, mano. Se liga. Ó a fumacinha saindo ali, ó. Olha lá dos cantinhos dela ali, ó. Cara, dá medo, hein, mano. Você já precisa ser mata o cara e chama no zoom aqui. Só na cara aqui, hein? Rapaz. A camisa. Cavaleiro do Apocalipse. Olha que da hora. Olha lá. Vamos ver assim de longe. As tatuagens. Ó os braços e fachada ali, ó. Rapaz. Show. A calça também tá bem desenhada, ó. Tem aqui atrás uma caveirinha pendurada. Vamos ver se ela balança. Deixa eu ver se ela balança. Ó, balança também. Quando você estiver correndo, ela vai balangando ali atrás, hein. E a bota, que também tem uns ossos ali pendurados, ó. Maluco. Esse passe tá irado, hein. Beleza, galera. Então esse é o passe. Vamos mais aqui pra frente. O que é isso aqui? Desconto, babar. Essa aqui é uma loja de descontos, tá. Que tem aqui, ó. Loja de desconto. Não, é um royale que tá com desconto deles. Ó, todos eles estão com desconto aqui, ó. De 20%. Já que a gente tá aqui no royale, mano. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui no royale. Que eu vi que ouro royale tá igual o nosso. Só que aqui dentro, mano, tem personagens, né. O nosso não tem personagens. Eu acho que isso aqui... Personase. Eu acho que no nosso iria haver também personagens assim, cara. Mas não tem, tá. Fecha aqui. Isso aqui, mano. Isso aqui é uma granada que você vai ganhar jogando o modo bomba, tá. Aquele bomba lá de desarmar a bomba, tá. Não sei se pro Brasil vai vir, mano. Mas olha só que da hora, mano. Você jogando... Deixa eu entrar aqui, ó. Você jogando 10 partidas squad anti-bomba. Você vai tá ganhando essa granada definitiva, mano. Olha só que... Mano, ela é bonita essa granada, tá. Não sei qual que é a animação dela. Mas que ela é bonita, ela é, hein. Vamos pra frente. E aqui também tem outra coisa aqui, ó. Sobreviva no dia, tá. Aqui, ó. Aí você tem vários prêmios aqui. Tem esse aqui da granada que eu já mostrei. Tem esse aqui que é de login que eu vou já mostrar pra vocês. Tem esse aqui, ó. Que é da recarga, né. Comprando o pacote antecipado. Você ganha essa mochila recarregando. Sei lá, uma coisinha. E ainda tem aqui o das caveiras, tá. Vamos entrar aqui, ó. Então aqui é o da caveira. No deles, a masculina veio aqui, ó. Veio na... Coletando as caveirinhas pra você pegar. Pra você trocar. Aqui já dá de trocar, tá. Porque é de hoje. Aqui, ó. Do dia 1 do 3. Aqui no servidor da Indonésia já é dia 1. Depois eu vou fazer essas missões aqui. Vou tentar pegar essas caveirinhas pra gente já trocar aqui. Tudo e ver essas aqui. No seu bonitão, né. Digamos assim. Caso não vier logo pro Brasil. Também tem um evento de login, mano. Nesse evento de login, você vai tá ganhando essa máscara, tá, ó. Login em 1º de Março. Para, não sei o que lá, a máscara, tá. Então vamos coletar a máscara. Olha só a máscara. Vamos equipar ela rapidamente já. Eu não sei se a máscara ela veio definitiva, mano. Vamos fechar aqui, ó. Tem um evento aqui. Que esse aqui eu não sei o que que é. Depois a gente vê. Deixa eu ver só aqui. Olha a máscara ali. Vamos ver se ela é definitiva, cara. Eu não sei se ela é definitiva. Ou se ela só é somente para o evento. Ela é definitiva, velho. Olha aí, velho. Que da hora essa máscara, hein. Aí tem um evento aqui que é para você jogar com essa máscara. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Eventos. Esse aqui é o da recarga. Olha essa mochila aqui, mano. Da recarga. Mochila futuro perdido, ó. 70 diamantes, você ganha essa mochila aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem um evento aqui que é para jogar com aquela máscara aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o evento. Esse evento aqui. Deixa eu ver o que que é. Eu acho que esse aqui é igual ao nosso. É, exatamente. Esse aqui é aquele que a gente vai pegando aqui, ó. E já abriu aqui, ó. Olha só o que que abriu aqui, mano. Aqui abriu para a gente girar com a amarela, ó. Você clica aqui, ó. Ele vai girar. Talvez no Brasil vai ser a mesma coisa, ó. Tá? Olha lá. Eu ganhei o quê? Ganhei o ticket de diamante. Não. Opa. O avatar, o avatar. Para, 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 para. Ué, não parou. Será que eu tenho que clicar para parar? Não, acho que não. Ele parou sozinho, ó. Beleza. Deu diamante. Ainda tem mais um. Vamos ver se vai rodar. Vamos lá, vamos lá. Ó. Opa, opa. Vai, 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 vai. Nem para cair essa caixa de loot, mano. Ah, não vai cair, não. Vai cair aqui, ó. Ou aqui. Ah, caiu ali, ó. Que da hora, hein. Beleza, mano. Então, isso aqui talvez vá abrir igual o nosso. O nosso talvez tenha aberto assim. E aqui você vai ganhando aqui até chegar na mochila, né. Então, isso aqui a gente já sabe que vem por aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é para coletar. Aqui é jogar o modo squad anti-bombas. E aqui é para pegar a caveira mutante e a caveira amarela que pega lá jogando, né, mano. Você faz seis partidas para estar coletando e poder trocar aqui, ó. Cadê? Onde que é? Naquele negócio lá que eu mostrei agora. Ah, vocês entenderam. Agora, essa máscara ali, mano, que tem um evento aqui que eu acho que é para jogar com ela, cara. Deixa eu ver onde que é. Ou simplesmente a gente só ganhou ela, velho. Eu acho que só ganhou ela, hein. Esse aqui é o evento de login. Eu acho que é essa aqui, ó. Para jogar com a máscara. Acho que é. Não. Porque isso aqui é para coletar. Máscara de radiação. Token usado para resgatar recompensas. Não fala. Fala aqui, mas não está em outro idioma. Não dá de entender, velho. Mas o importante é isso aí, mano. Já mostrei para vocês aí como que pega essa máscara. O que vai abrir lá dentro daquele evento lá do radiação, né. E eu quero mostrar para vocês outra coisa aqui na loja, cara. Se liga só aqui na loja, mano. O que vai vir aqui, ó. Deixa eu só coletar aqui o de especial diário. Aqui, mano. No resgate, tá. Muita gente estava na dúvida o que viria aqui no fragmento de cubo. No token, né. Olha só o que veio aqui, mano. Pode ser que para o Brasil também venha isso aqui, hein. Olha aí, ó. Se vir aí, vai ficar muito da hora, hein. Essa é o pacote do Narciso, cara. Tá. Eu acho que vem aqui para nós. E ainda dá de trocar para a feminina aqui, ó. Ah, não. Não dá não. Ela é só masculina mesmo. Essa do Narciso. Ele é masculina aqui, ó. Sinalzinho masculino. Ela é só para homem, né. Bonita, hein, velho. Achei legal essa skin aqui. Então ela vai vir aqui no... Na troca do token, né. Pode ver que aqui dentro está igualzinho o nosso. Só aumentou que agora tem esse pacote do Narciso, né. O resto é tudo igualzinho o nosso. Tá. Mesma coisa do nosso. E também aqui, ó. No Cubo Mágico. Olha só o que eles têm aqui no Cubo Mágico. Eles têm um motoqueiro. Tá. Que a gente tem lá na troca aqui do token. Talvez então ele saia daqui e venha para o Cubo Mágico. Eles têm aqui também... Que nós não temos aqui, ó. O pacote das ruas. Tá aqui no Cubo Mágico. Né. Eles têm também o Dunk Master. Aqui no Cubo Mágico. Que foi o vídeo que eu falei que poderia vir para cá e não veio. Eles têm também aqui o pacote quarterback. Aqui no Cubo Mágico. Então parece assim que todas as skins que estão saindo dos outros eventos estão vindo para o Cubo Mágico, mano. Se eles fizerem realmente isso, cara, vai ficar muito da hora, né, mano. Vai ter muita opção aqui no Cubo Mágico. E só tem que achar um jeito de fazer a gente ganhar um Cubo mais rápido, né. Bem, galera. Esse é o vídeo. O que eu queria mais era mostrar o passe de Elite. E também a troca lá do Token, né. De recompensa ali. Que vocês viram que vai... Que tá vindo ali o pacote Narciso, cara. Então, galera. Curte o vídeo aí. Comenta aí. Lembra. Dá um like, mano. Pra você poder concorrer aí. A tá ganhando o passe de Elite aí de graça. Beleza? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.